E hoje começa a fase de mata-mata no Campeonato Interbairro de Futsal Picoense. Nós vamos acionar mais uma vez o nosso repórter Carmo Neto, que já está lá na quadra do Complexo Esportivo no bairro Coab, que tem todas as informações pra gente sobre essa nova fase do Campeonato. Não é isso, Carmo? Isso mesmo, Júlia. Boa noite pra você. Mais uma vez, boa noite a todos que estão acompanhando Notícia de Picos. Como já virou tradição, todas as noites de quinta-feira, a bola rola aqui no Complexo da Coab através do Campeonato Interbairro de Futsal de Picos. E hoje inicia as quartas de finais, a fase mata-mata. Quem perder, vai embora pra casa, abre mão do Campeonato. Às 19h30, daqui a pouco vão entrar em quadra, Lagoa Grande versus o Mari. Logo em seguida, vão se enfrentar aqui no Complexo da Coab, o time da casa da Coab versus o Botafogo da Exposição. A gente vai conversar agora ao vivo com o idealizador deste evento, o senhor Bita Esportes, que vai trazer mais detalhes sobre esse início dessa nova fase aqui no Interbairro. Boa noite, seu Bita. Boa noite, Carmo Neto. Boa noite, Júlia. Na central da TV Cidade Verde, aqui em Picos. Pois é, Carmo. Como você já frisou, adiantou, hoje é o mata-mata. É aquela fase que quem perder se despede da competição. É um grande jogo, jogo que nós se programamos, se preparamos. Aqui, tudo pronto pra esperar o torcedor e as duas equipes que já estão em quadra pra essa abertura das quartas de final, que vai ser um grande jogo. Como você frisou, Lagoa Grande enfrentando o Mari. Um grande jogo digno de duas equipes que chegaram com mérito nessa fase. E no segundo jogo, o time da casa, Coab, enfrenta o Botafogo da Exposição. Duas equipes que se classificaram bem, jogaram bem na primeira fase, se classificaram com mérito e estão aqui. No terceiro jogo, pra fechar a noite, nós temos um Futsal Master. Futsal Master. A equipe União, Morro Grande enfrenta o Picos Log Master. Vale vaga pra semifinal também no Futsal Master. Ou seja, hoje a quinta-feira tá bem recheada de grande futsal pra o torcedor que já está chegando aqui nas arquibancadas pra assistir hoje essa grande noite do Futsal aqui no nosso Complexo Esportivo Coab. Seu Bito, o primeiro jogo vai iniciar daqui a pouco. A programação vai até tarde da noite. Faz um convite pra população picoense que tá assistindo se dirigir até aqui o Complexo da Coab pra prestigiar esse evento. Como é, como já todos os caminhos nas terças e quinta-feira chegam ao Complexo Esportivo Coab, então mais uma vez eu quero convidar o torcedor de toda a região, da cidade de Picos, os amantes do Futsal principalmente, pra vir aqui. Daqui a pouquinho, o pontapé inicial do primeiro jogo arbitral já tá aqui, as duas equipes já estão se aquecendo, o torcedor chegando. Hoje o aperitivo é dos melhores pra um grande futsal hoje aqui no nosso Complexo Esportivo Coab. Tô muito feliz. Muito obrigado pelas informações, Bito Esporte. A gente vai seguir daqui acompanhando essa fase tão decisiva pra o Campeonato Interbairros de Futsal aqui de Picos. Eu volto com você, Júlia.